Saudações, família da Terra, há muitas eras vocês nos esperam, há muitas eras vocês nos veem como objetos em seus céus, há muitas eras vocês esperam-nos com curiosidade e admiração, há muitas eras nossa chegada foi profetizada, há muitas eras alguns de vocês acreditaram que nós seríamos seus salvadores, outros acreditaram que nós poderíamos ser maus e que causaríamos transtornos e conflitos, independente de como sentem e veem, nós chegaremos, nós já estamos aqui, nós atendemos a um chamado, acima de tudo, do Criador, atendemos a um chamado de Gaia e de todos os corações conectados com a verdade unificada, através das nossas muitas mensagens deixadas, sinais de todas as formas, inspirações, sussurros amorosos em seus ouvidos, finalmente estamos tão perto de vocês, como nunca antes, nossas mensagens serão confirmadas, nossos sinais compreendidos, e mais, não seremos apenas uma ideia utópica, ou mesmo, não seremos mais motivos de pavor para alguns de vocês que, mesmo que nos aguardem, temem o momento em que estaremos frente a frente, o aumento considerável das nossas mensagens canalizadas também tem confirmado antigas profecias que dizem os céus falarão com os homens através das suas mãos, dedos e bocas, as profecias acerca de nós estão se cumprindo e cada vez mais de vocês compreendem que nossa presença não pode ser perigosa, pois nunca demos sinais disso, em todas essas eras em seus céus, nunca ousamos atentar contra vocês, mas antes, os protegemos de ameaças de seres que estão dentro da sua própria civilização ou mesmo no exterior dela, muitos dos meteoros que vieram em direção a terra e viessem a causar pânico, saibam, foram controlados por controle remoto para que assim acontecesse, aqueles que se aproximaram da terra, naturalmente monitoramos para garantir que eles não sofressem desvios magnéticos propositais, nós somos aqueles que têm guardado a sua civilização por muitas eras, e tentamos impedir que irmãos devotados ao mal, que ainda não compreenderam o valor da vida, venham a prejudicar, ainda mais, o seu desenvolvimento como uma raça livre, nós sabemos o quanto vocês esperam de nós, nós sabemos como é importante para vocês, que demos as caras, o quanto antes, amados seres humanos da terra, saibam, ninguém deseja tanto quanto nós ter um contato aberto com vocês, antes de tudo, gostaríamos sempre de relembrá-los da importância dos seus próprios esforços, sabendo que vocês são aqueles que têm causado positivamente toda a mudança que está ocorrendo no seu planeta, e nós apenas estamos observando, gostaríamos de lembrá-los mais uma vez que nenhuma guerra nuclear tornará a acontecer, nenhum corpo celeste virá destruir a terra, não haverá confronto bélico entre as nossas frotas e as frotas daqueles que não desejam a nossa presença, pois a nossa tecnologia é infinitamente superior e, ao apertar um botão, neutralizamos todas as suas armas, sejam elas quais forem, resta a nós nos aproximarmos deixando-nos exibir, cada vez mais em seus céus, a fim de acalmar os mais inseguros da nossa presença, deixando transparecer a nossa benevolência e que não temos nenhuma outra intenção, se não juntarmos-nos a vocês, como uma só família, não se preocupem com aqueles que ainda se divertem e riem quando vocês falam de nós, compreendam que esses são os mais necessitados de atenção e carinho, na verdade, esses são os que mais temem a nossa presença, pois eles sabem que a nossa chegada causará um impacto gigantesco nas vidas deles, e eles temem a mudança, quanto mais eles riem e ridicularizam, entendam como eu não desejo que venham, pois não desejo mudar, não desejo sair de onde estou e não desejo olhar para mim mesmo, entendam apenas como um medo da renovação, e quando ridicularizam é apenas os seus egos desesperados pelo que sabem ser inevitável, a mudança, disfarçam-se em zombarias e ridicularizações, pois não encontram outro meio para esconder o medo que sentem de mudar, de assumir as suas responsabilidades diante da vida, e mais, de olharem para si mesmos e perceberem que neles existem coisas que precisam ser transformadas, eles necessitam de compreensão, amada família, desejamos também falar de fé, fé é o que a maioria de vocês nutre por nós, fé que somos benevolentes, fé que chegamos para ajudar, fé que tudo está indo bem, ainda que muitos não o percebam, fé que os seus céus estão seguros e que nada externo virá destruí-los, fé, queridos humanos da terra, fé em nossas mensagens, pois, ainda que muitas vezes nem mesmo saibam quem são os canalizadores nem nunca tendo os visto, acreditam, fé que impulsiona vocês a seguirem as nossas instruções, fé que lhes diz, constantemente, que, ainda que não pareça haver mudança, algo muito forte diz que sim, e a sua fé torna-se ainda mais forte quando vêem mensagens de canalizadores diferentes, que não se conhecem entre si, convergirem em uma mesma linha de ideias e pensamentos, isso é fé, simplesmente crer naquilo que não vê ou não toca, mas sabem que existe e está ali, não nos veem, muitos não nos sentem, não nos ouvem, alguns nunca sequer viram uma nave nossa, mas creem quando um canalizador como este rapaz, Gabriel, traz uma mensagem nossa em linhas escritas ou oralizadas, Por que? Porque vocês têm fé, e essa fé os move além, para o além de qualquer ideia humana, transcende as barreiras do preconceito, da incerteza, do medo, da insegurança, guia-os para estarem em nossa presença, ainda que não nos vejam, faz vocês sentirem a nossa radiação e intenção, e mesmo que não nos vejam, sabem que é verdadeiro, isso é fé, querida família humana, as barreiras estão sendo vencidas, as limitações estão sendo dissolvidas, na certeza de que vocês são seres muito bem assistidos, as TAR e seus homens garantem a segurança estelar e estão em volta da Terra, os Aves Azuis Blue Avias, asseguram que as forças necessárias cheguem ao seu sistema para que o movimento ascensional aconteça, os cani impedem fugitivos de sair, sem assumirem seus atos, adamantinos trazem o magnetismo do amor, são tantas outras frotas e guardiões presentes em seu sistema garantindo que nada venha a impedir que consigam o que as profecias mais elevadas têm assegurado, tudo isso está sendo sustentado na fé de cada um de vocês sobre as frotas que assistem ao planeta. Veja mais aqui, amados irmãos humanos, nós somos a sua família do espaço, e falamos nesse instante da nave Mãe Madalaina, estamos bem próximos a vocês, ansiosos para vê-los bem de perto, ainda mais sabendo que muitos de vocês compõem as nossas frotas, outros fazem parte do coração da Terra, mas desejamos conhecer da mesma maneira, com o mesmo entusiasmo e contentamento, aqui, não há ricos, nem pobres, feios ou bonitos, grandes ou pequenos, aqui há uma família, e é assim que desejamos que vocês se vejam, transcendendo todos os preconceitos e limitações que, na maioria dos casos, foram impostos por seres amantes de conflitos, queridos, vocês estão, neste momento, nas dores do parto da Terra, e vocês são os parteiros, ajudem Gaia no que ela precisa, lembrem-se de que, ainda que alguns gritos de dor sejam ouvidos quando o nascimento ocorrer, tudo isso ficará para trás e será engolido pelos sorrisos e contentamento, sem fim, da nova chegada, nós os amamos muito, incondicionalmente, sem fim, nós somos a sua família, nós somos a Federação Galáctica dos Planetas Unidos.